Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos. E hoje eu quero te fazer uma pergunta, quantos imóveis você vende durante o mês? Qual é a sua média de venda? 1, 2, 5, 10, 20, qual é a sua média? Tendo essa resposta, eu quero levar você a pensar na seguinte questão. Então, você gostaria de vender, se você vende 5, você dobrar o teu faturamento, vender 10 imóveis por mês. Se você vende 10, você gostaria de vender 20 imóveis por mês? Show de bola. Gostaria, né? Que bom. Bom, agora eu te pergunto o seguinte, fazendo o que você faz hoje, você conseguiria vender 50% a mais do que você vende? Sim? Não? Beleza. Por que eu te fiz essas perguntas? Porque eu aprendi dentro dessa caminhada de eventos, de palestras, de treinamentos, tem uma coisa que muitos mentores falam que é o seguinte, o que levou você ao nível que você está, o que você sabe hoje, que te levou a chegar nesse nível que você está hoje, no patamar, seja de venda, de vida, de relacionamento, não é o que vai levar você a conseguir mais do que isso. Então, vamos dizer que hoje você vende 5 imóveis por mês. Se você não consegue vender 10, é porque existe alguma coisa ainda que você não conseguiu aprender, ou que você não sabe que existe, que vai levar você a ter esse resultado. E tudo que a gente não consegue, ou que a gente não conseguiu, ou que a gente não fez, é porque existe alguma coisa ainda que a gente não aprendeu. E a vida é um eterno aprendizado, a gente sabe disso, a cada dia a gente aprende novas coisas. Então, eu sempre, quando eu vejo uma novidade, uma nova tecnologia, muitas pessoas, elas criam um receio, elas, por ser novo, o que é novo, às vezes as pessoas acabam estranhando, tendo medo, e as pessoas criam uma rejeição sobre isso. Elas se fecham, algumas pessoas, não sei com probabilidade qual a porcentagem, se muitas das pessoas fazem isso ou não, mas acontece com algumas pessoas. E o que eu queria te dizer aqui, é que muitas das vezes você acaba perdendo uma oportunidade por não olhar com mais calma, olhar a essência do que é isso, e acaba de fato perdendo a oportunidade. Então, eu quero deixar claro nesse vídeo o seguinte, se você não alcançou ainda o objetivo que você tem, a meta de vender, de triplicar, de duplicar suas vendas, é porque ainda existe alguma coisa que você ainda não sabe. É claro que hoje, o marketing digital para o mercado imobiliário é uma opção, quando a gente fala de vender mais, de escalar o nosso negócio. É uma opção, é uma das melhores do meu ponto de vista. Mas é claro, a intenção aqui não é dizer, colocar na tua mente, é claro que do meu ponto de vista, hoje o marketing digital é de fato a ferramenta que vai fazer com que você tenha mais resultados, mas o que eu quero deixar claro novamente é que, se você não conseguiu atingir os seus resultados, é porque existe alguma coisa ainda que você não sabe. Então, fica ligado nas novidades e consome muito conteúdo, não para de estudar, de aprender, de ver as novidades, de entender esse mercado imenso que é o marketing digital e que é a internet. E mais uma coisa, para você que chegou até aqui ao fim desse vídeo, eu quero te convidar a participar de um hangout que vai acontecer no dia 27. 27. Eu e o João Aliad, também corretor de imóveis, estaremos ensinando como é possível vender 18 imóveis em um único lançamento, com estratégias de marketing digital. E se você acha um resultado muito grande ou até não acreditou, eu te convido a clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo, vai depender de onde você está vendo esse vídeo, e assistir o depoimento do construtor, para você entender um pouquinho o que é possível isso. E o nosso objetivo aqui é te dar, te fazer com que você alcance esse resultado, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta, curte, enfim. Bota esse conteúdo para que mais pessoas consigam visualizar e consigam também entender isso que eu quis dizer, tá? Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo.